Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez finalmente eu tô trazendo o vídeo do resultado do sorteio Isso mesmo galerinha, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo, se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, compartilha daquele gostei Porque nossa página não fez galera, se inscreve no canal, clica no primeiro link aí na descrição do vídeo galera Que é o canal reserva que eu criei um canal, como eu já falei pra vocês, o YouTube tá passando por bastante dificuldade aí Então eu criei um canal reserva por via das dúvidas, então galera, vamos tentar fazer aquele canal chegar pelo menos a mil inscritos Que vocês dão aquela força gigante, e hoje eu tô trazendo o vídeo pra vocês do resultado do sorteio Como eu falei pra vocês no vídeo anterior do sorteio, eu tenho uma internet muito ruim, minha internet é muito ruim mesmo galera Então eu não consigo fazer live, eu não consigo fazer transmissão ao vivo, então infelizmente eu vou ter que gravar aqui pra vocês Mas eu vou fazer tudo ao vivo, passo a passo aqui, mostrando pra vocês aqui E esse vídeo vai sair agora no sábado, como eu prometi, dia 30 galera E especialmente nesse sábado, eu peço já perdão de antemão, mas a gente não vai ter, não vai começar nesse sábado as oitavas de finais aí Da segunda temporada do Helio dos Inscritos, mas no próximo final de semana, no próximo sábado a gente começa sim As oitavas de final, então nesse sábado aqui vai sair esse vídeo do resultado do sorteio E logo em seguida vou postar mais um vídeo aí, ou dos Cavaleiros, ou do Yu-Gi-Oh, ou do Pokémon pra vocês E a partir da semana que vem volta a normal, volta a normal o canal, vídeo toda segunda, quarta e sábado E com certeza vocês sabem que não é só isso, vocês sabem que viram mexer, eu posto vídeos extras aí Então sempre dá 4, 5 vídeos por semana né, eu somei né, então vamos lá Então novamente eu vou falar pra vocês, especialmente esse sábado agora, dia 30, não vai ter Não vou começar as oitavas de final da segunda temporada do Helio dos Inscritos Mas o próximo final de semana eu já volto com força total E vamos lá, então hoje vamos fazer o sorteio galera, é isso mesmo, vamos fazer o sorteio aqui dos mangás Então só lembrando, repassando pra vocês, só vai valer no sorteio quem ter colocado as 3 hashtags Se não tivesse colocado as 3 hashtags, não vai participar galera, vocês sabem que a hashtag é essas daqui ó Cobra Games Brasil, sorteio Cobra Games Brasil e sorteio Mangá Super 11 Tem que ter as 3 hashtags pra computar o seu, a participação de vocês Então como que vai funcionar, eu vou vir nesse site aqui galera, é aqui, isso, eu vou ter que vir aqui Eu vou pegar o link do meu vídeo aqui, do sorteio ó, sorteio Super 11, eu vou pegar o link dele E vou colar aqui nesse site aqui ó, vou colar aqui e vou colocar aqui, o que que ele vai fazer Ele vai carregar todos os comentários que tem nesse site galera, ele vai nesse vídeo Todos os comentários que vocês deixaram nesse vídeo, ele vai baixar aqui Então ó, vocês podem ver, é hora de escolher um vencedor entre 244 usuários Então 244 inscritos comentaram naqueles vídeos, então bem legal Então a gente tem aqui ó, 264 comentários em 3 páginas do vídeo do sorteio Super 11 Então beleza, então vai ser através desse site que eu vou fazer o sorteio pra vocês E o que que acontece, o primeiro que for sorteado vai ganhar do 1 ao 13 O segundo que for sorteado vai ganhar do 14 ao 26 Então vamos lá, então eu vou sortear os dois Vocês quem eu sortear vai ter até o dia 2 pra vir aqui e entrar em contato comigo galera Pelo YouTube, aí eu vou entrando em contato comigo aqui pelo YouTube Eu vou responder, vou mandar, vou dar um e-mail pra vocês, pra gente trocar uma ideia por e-mail E nesse e-mail vocês vai me passar os dados de vocês aí pra me mandar pra casa de vocês pelo correio, beleza? Então vocês tem até o dia 2 Caso eu chegue o dia 2 e vocês não entrem em contato comigo Eu vou sortear para outras pessoas, beleza? Então, sem mais delongas, eu não quero deixar esse vídeo muito rápido Eu vou fazer esse vídeo o mais, esse, não, eu quero deixar esse vídeo muito, muito longo Vou fazer o mais rápido possível Então eu clicando aqui galera, eu vou pro primeiro sorteio Então cruzem os dedos galera, que ronquem os tambores E é um, é dois, é três E vamos conhecer o nosso primeiro vencedor do primeiro sorteio do canal CobraGames Brasil Um, dois, três, vai! E foi Alexandro Machado Ele tá com a hashtag CobraGames Brasil Tá com a hashtag SorteioCobraGames Brasil Tá com a hashtag SorteioMangaSuper11 E ele deixou mais um recadinho aqui bem legal Cobra, é, cobra meu parceiro É, tem o lado positivo e o negativo do sorteio De sortear duas pessoas Uma parte positiva é que Sendo assim, duas pessoas receberam presente Mas por outro lado, ambos os vencedores teriam um mangá incompleto Todo tipo, é, tipo O que pegar uma segunda parte só vai tender assistindo o anime Assim como quem pegou a primeira parte vai ficar sem o resto É, infelizmente sim meu parceiro Só que, como eu falei pra vocês Eu não tenho condições Se eu tivesse condições eu sorteava pra todos os meus inscritos Porque velho, vocês são demais Mas infelizmente eu não tenho condições de sortear mangá pra todos Mas, é, pra que eu sorteei Mas é o que eu posso fazer galera Eu dei a opção pra vocês Eu sorteio pra uma pessoa ou pra duas Como a maioria absoluta pediu pra sortear pra duas pessoas Então, fica assim, beleza? Então, se eu pudesse de coração Eu sortearia pra vocês aí sim galera Dois, é, dois, é Um mangá pra cada inscrito Mas infelizmente eu não posso Beleza? Então, só lembrando Você é o primeiro sorteado Alexandro Machado Você foi o primeiro meu parceiro Meus parabéns pra você velho Entre em contato comigo o mais rápido possível Pra gente trocar uma ideia Pra mim poder mandar pra sua casa Os treze primeiros mangá do Super 11 meu parceiro Só lembrando galera Ontem foi meu aniversário Eu quero agradecer a vocês aí Ontem dia 29 de dezembro Foi meu aniversário Quero agradecer a todos vocês que deixaram um postizinho lá Me desejando um feliz aniversário Agradecer um por um Vocês são muito top Muito obrigado de coração Fico muito feliz de ter escrito top Que nem vocês galera Muito obrigado de verdade Então você, Alexandro Machado Você tem até o dia 2 Vai trair contato comigo E vamos para o segundo O que os tambores? O primeiro já foi galera Agora vamos sortear do 14 ao 26 É um Cruzem os dedos galera É dois Meditem Pense positivo É três E vai Fernando Santos E Fernando Santos Me desculpa Mas você Infelizmente Não vai poder ganhar Eu deixei bem claro No vídeo que eu fiz galera Que eu queria que tinha que colocar As três hashtags Cobra Game Brasil A hashtag Qual que é a outra hashtag mesmo É Sorteio Cobra Games Brasil E sorteio Mangá Super 11 Meu parceiro Você só deixou Uma hashtag Então infelizmente Você não ganhou Me perdoe Eu queria dar pra você Os mangás Mas você não Não seguiu O que estava solicitado No vídeo Então me perdoe Fernando Santos Vamos ter que sortear Para outra pessoa Nada mais justo Né galera A gente tem que ser justo Eu deixei bem claro Todos fizeram A maioria que fez isso Aí Então né Vamos lá Vamos sortear de novo Vamos sortear de novo Do 14 ao 26 A vocês ainda tem chance Galera Então um Dois Três Vai Tutorial de tudo Ih meu parceiro Irmão Como eu baixo Superou Ai 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 Mais um Mais um Que não colocou Nenhuma hashtag Então vamos lá O tutorial de tudo Depois eu vou responder Para vocês Isso aqui Direto no vídeo Beleza Direto nos comentários Vamos sortear de novo A propósito Já que ele Mencionou Nisso aqui Eu estou para fazer Uma série de tutoriais Galera Ensinando como Colocar dinheiro infinito Como habilitar Toda essa habilidade Do Super 11 Como configurar o controle Como baixar novamente Eu estou para fazer Então esperem A partir de janeiro E diante Eu vou começar a fazer Uns tutoriais Bem legal para você Então vamos sortear de novo Nossa Está bem intenso Né galera Esse sorteio aqui Vamos de novo Um Dois Três Sim Opa AlexGT581 CobraGamesBrasil Hashtag CobraGamesBrasil Hashtag Sorteio CobraGamesBrasil Hashtag Sorteio Mangá Superou E Meus parabéns AlexGT581 Você foi o segundo sorteado E vai levar para casa O Mangar Super 11 Do 14 Ao 26 Meu parceiro Parabéns Aos dois Que foram sorteados Vocês tem até o dia 2 Para entrar em contato Comigo Caso vocês não entrem Em contato comigo Eu sortearei Eu farei um novo sorteio Sortearei para outras pessoas Galera Então muito obrigado Por tudo Por todos vocês Que participaram Do sorteio Não fiquem triste Galera Eu vou fazer mais sorteio Virou mexer Eu vou começar a fazer sorteio Para vocês De uma coisinha A outra Então não fiquem chateados Quem não foi sorteado Porque terá oportunidade De ser sorteado Ainda Beleza Então novamente Parabéns aos dois Que foram sorteados Vocês tem até o dia 2 Para entrar em contato Comigo Muito obrigado novamente Por todos que deixaram Ontem um comentarinho Me desejando Feliz aniversário Muito obrigado De verdade Então vou encerrando O vídeo por aqui Galera Lembrando Que nesse sábado Especialmente Não vai ter Não vou começar A oitava de final Do duelo dos inscritos O duelo dos inscritos Volta a semana que vem E nesse sábado Aqui Eu vou fazer Estou lançando Esse vídeo Aqui do sorteio E mais E mais E mais É Mais a tardezinha Eu vou lançar Outro Ou do Pokémon Dos Cavaleiros Ou do Yu-Gi-Oh Eu vou ver ainda Beleza E amanhã Dia 31 Galera Eu vou fazer um vídeo Especial Não percam Galera Fica de olho No canal Aqui que eu vou fazer Um vídeo bem legal Pra vocês Eu vou deixar Só uma pista Pra vocês Do vídeo Que eu vou fazer Galera Tem a ver Do que vocês Estão pedindo Muito pra mim Galera Estão pedindo Muito Há muito tempo Galera Vocês estão pedindo Muito, muito, muito Tempo pra mim E amanhã Eu vou fazer O que vocês Me pediram Galera Amanhã não Dia 31 Vai sair Esse vídeo Então Fique de olho No canal Galera Não esqueça De deixar o like Nesse vídeo Aqui De compartilhar Compartilha bastante Porque cada vez Que vocês Dá like Galera O Youtube Entende que vocês Estão gostando Do conteúdo Do meu canal E começa a recomendar O meu canal Pra outros inscritos Pra outras Outros Para outras pessoas Também Pra dar aquela força Galera Como eu falei Eu queria sortear Pra vários Mas infelizmente Eu não tenho condições Eu fiz o que deu Pra mim fazer Esse sorteio Mas não se preocupe Virou mexeu Eu vou começar A fazer sorteio Mais frequente Aqui no canal E se você Não foi sorteado Fica aqui No canal Que futuramente Será Beleza Então muito obrigado De coração Valeu Tamo junto Fiquem de olho No vídeo especial Amanhã De comemoração No vídeo especial De ano novo Amanhã Que eu vou trazer Uma coisa Que vocês estão pedindo Bastante pra mim Velho Então fica de olho Deixa aí no comentário O que vocês acham O que vocês acharam Do sorteio O que vocês acham Que é o vídeo De amanhã Muito obrigado Por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Porque Eu fui Tchau 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 Tchau